Eu sou Vinícius Lima, eu tenho 21 anos, eu tenho um trabalho que chama SP Invisível, que a gente conta histórias de pessoas em situação de rua, mas no geral eu acho que o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, é contar histórias. No começo do SP Invisível, até por ser mais novo e tal, não entender bem o que a gente fazia, não entender bem a situação de rua, a gente tinha uma ideia de super-herói, que a gente ia conseguir tirar todo mundo da rua e tal, e caía na frustração sempre. Tinha um cara em situação de rua numa praça entre Barra Funda e a Record, que o nome dele, o apelido dele era Gaúcho, e aí ele queria voltar para o Sul, falava que não bebia, falava que não fumava, não fumava, só bebia e tal, e a gente foi lá, beleza, pagamos a passagem dele, tipo do nosso salário de estagiário, assim, e aí embarcamos, ele entrou no ônibus, a gente viu ele entrar no ônibus, o cara ficou uma semana fora, duas semanas fora, só que aí na terceira ele voltou, e aí tipo a gente conversou com ele e tal, aí ele falou, não, porque aqui é meu lugar e tal, eu só queria ver minha família, só que estava meio estranho, e aí a gente foi conversar com o cara, o amigo dele, ele falou, tipo, o Gaúcho, ele fala que não fuma, mas ele é o, ele vive na Cracolândia, assim, ele vive, ele é dependente químico mesmo, e tem muita, é muito complexo, tipo, não é você que vai tirar o cara da pedra, sabe? Eu acho que tem muito de, de ego, de superioridade, nesse negócio de querer resolver sempre, entendeu? Aí a gente no começo já chegava cagando regras, de tipo, pô, faz mal, não sei o que, você vai pra, é, você vai piorar, é tipo, o cara sabe, mas não tá nem aí, e eu na situação dele não sei se eu estaria também ligando pra isso, e eu acho que esses homens que a gente encontra, eu acho que eles são, tem muito medo, sei lá, é um ambiente de você estar sozinho, sabe? Então, por isso que eu acho também que vive, que droga rola solta, assim, na rua, sabe? Meio que é uma fuga. E a gente foi entendendo, de tipo, o cara bebe pra dormir, o cara fuma porque às vezes é a única saída que ele tem lá. Acho que isso mudou em mim, sabe? Esse olhar meu foi humanizando. Tem muita história que eu ouço de, por exemplo, que é muito parecida comigo, seja por sonhos, pelo que passou da vida, por qualidades. Às vezes o cara fala, poxa, eu queria muito jogar basquete, eu pude jogar basquete. Poxa, eu perdi meu pai e vim pra rua. Eu perdi meu pai e tinha um monte de gente em volta de mim cuidando de mim, por isso eu não fiz isso. Então você vê que é por detalhes, por pequenos cuidados, que não é você ali na rua e o cara no seu lugar, sabe? Eu acho que qualquer um pode mudar de situação, são várias histórias que a gente ouve que o cara mudou do nada. Não teve um processo. Tem uns processos, mas tem uns caras que foi, tipo, um clique e o cara falou, ah, vou pra rua. Eu acho que essa ideia de entender os porquês dos atos, os porquês das vivências, acho que isso mudou em mim, sabe? Isso trouxe de positivo. Tchau. Tchau.